Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai ver qual área da sua vida nesse momento você tem que prestar mais atenção qual é a área que você tem que ter mais cautela e mais cuidado nesse momento antes da gente começar eu vou pedir pra vocês escolherem o número de 1 a 3 que eu vou embaralhar as cartas, mas antes, solta a vinheta Bom gente, enquanto soltava a vinheta, eu estava embaralhando as cartas e vou embaralhar junto com vocês pra não ficar, ah, você escolheu as cartas então eu vou embaralhar e vou pedir pra vocês escolherem o número de novo, o mesmo número que vocês tinham escolhido e mentalizem Bom, então vamos lá caso eu precise eu pego uma carta complemento, tá? então número 1, número 2 e número 3 aí se eu precisar eu pego uma carta complemento então vamos ver vocês de número 1, qual é a área nesse momento que vocês tem que ter mais cautela e mais cuidado a carta da instabilidade, eu vou ter que pegar mais uma carta pra ver o que o jogo marca e a que me deu a carta do obstáculo nesse momento que você tem que prestar mais atenção é no convívio com as pessoas porque a carta da instabilidade está me marcando que você vai estar com uma mudança de comportamento terrível então você tem hora que vai estar de bom humor, tem hora que você vai estar de mau humor então essa carta ela está falando de seu comportamento então a área que mais você tem que prestar atenção é no seu comportamento e na sua vida financeira porque a carta do obstáculo e da instabilidade juntas elas falam muito da presença de você passando por uma instabilidade financeira como se as coisas estivessem o tempo todo entre altos e baixos então essas duas cartas juntas ela fala pra você focar bastante no seu profissional e financeiro porque essas cartas elas vem falando muito da presença de você enfrentando alguma dificuldade financeira e também se afastando de muita gente pelo seu temperamento então são esses cuidados que eu peço pra vocês de número 1 ter por agora, tá bom? e agora o número 2, qual é a área da vida que mais você tem que ter cautela e preocupação? a vida amorosa então essa área, a carta do amor, ela fala pra você ter mais, vou dizer assim, concentração no amor nesse momento que tipo de concentração? vê se você não está sofrendo, vê se você está feliz você vai ter que estar bem minimalista é como se essa semana você vai ter que estar focados ou melhor dizendo, focados mais no destino ou seja, no futuro de uma certa forma de como está a minha vida amorosa está boa, está ruim, não está, vai melhorar, vai progredir então essa carta do amor, ela fala pra vocês estarem bem focados no amor essa semana pra que vocês possam enxugar se vocês estão felizes, se vocês não estão o que vocês querem melhorar e eu vou pegar uma carta auxiliar e aqui me deu a carta dos caminhos abertos então a carta dos caminhos abertos, ela fala que essa semana vocês tem que focar no amor pra quem está solteiro, vai conseguir arranjar alguém pra quem está comprometido focar muito nessa questão astral de como está a energia da relação se está um bom relacionamento se não está, se vai melhorar se vai progredir, se não vai essa carta, ela fala muito do autocuidado que vocês vão ter que ter então é uma semana que vocês tem que focar no amor esse mês vocês tem que focar no amor pra ver o que vocês precisam consertar e melhorar tá bom? e agora o último signo ou melhor dizendo, o último número eu estava gravando um vídeo de signo agora a boca acabei me confundindo desculpa então agora vamos pro último número aqui me deu a carta dos negócios essa carta está pedindo pra você focar mais no trabalho então pra quem está desempregado focar em arrumar trabalho pra quem está trabalhando foca em melhorar ali dentro porque com certeza vai ter alguém que vai querer puxar teu tapete e aqui me deu a carta da vitória então você tem que focar no trabalho essa semana pra que você possa sair vitorioso e ver as coisas progredindo em sua vida pra ver as coisas saindo do lugar e prosperando do jeito que realmente você quer então essa semana, esse mês eu peço pra vocês focarem no trabalho de vocês e focar também em confiar mais em você porque a carta da vitória, ela fala que vocês precisam manter o foco pra que vocês realmente possam sair do lugar e assim conseguir prosperar bom gente, o vídeo é esse é um vídeo rápido só pra falar um pouco sobre o que vocês têm que focar essa semana então não esqueça de se inscrever no meu canal ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti